O segundo milhão é sempre mais fácil Olá, aqui é o Rafael Yante e no vídeo de hoje eu quero trazer esse assunto que o segundo milhão ou a segunda vez que você faz alguma coisa importante que você quer essa segunda vez sempre vai ser mais fácil eu aprendi esse conceito lendo o livro do Gustavo Cerbasi o livro Investimentos Inteligentes é um livro que eu sugiro fortemente que você leia também eu vou tentar trazer aqui ao máximo lições, aprendizados, ideias de livros que eu li ou de livros que eu estou lendo atualmente bom, essa ideia de que o segundo milhão é sempre mais fácil ela se torna verdadeira primeiramente quando a gente enxerga como que nós construímos o primeiro milhão o primeiro milhão a gente constrói usando primeiro guardar capital, guardar dinheiro e usando investimentos inteligentes para fazer esse dinheiro ir crescendo e aí a gente usa o poder dos juros compostos e uma vez que você tem, vamos supor, 10 mil reais guardados e esse dinheiro rende 1% ao mês nos investimentos que você faz 1% de 10 mil é um valor bem pequenininho agora imagina que você passou alguns anos trabalhando duro, batalhando, guardando dinheiro e investindo o seu dinheiro de forma com que ele foi crescendo não somente porque você colocou dinheiro aqui mas também porque você usou essa estratégia dos juros compostos e aí foi criando juros em cima de juros e está ventando um pouco aqui então talvez apareça um pouco de sol do vento mas esse dinheiro vai aumentando até o ponto que você chega no seu primeiro milhão e isso pode levar alguns anos eu te confesso que eu ainda não cheguei no meu primeiro milhão estou trabalhando para isso mas uma vez que você chega aqui no primeiro milhão isso pode demorar algum tempo, alguns anos para mim tem demorado um tempo e provavelmente demore um tempo para você também mas uma vez que você chega aqui você já construiu um patrimônio de um milhão e agora 1% sobre um milhão é bem maior do que 1% sobre 10 mil e aí para você chegar no seu segundo milhão eu tenho certeza que vai ser muito mais fácil ou muito mais rápido para você chegar lá porque você já passou pelo processo de conseguir alcançar o primeiro milhão essa ideia ou essa estratégia de que o segundo milhão é mais fácil ela funciona para várias outras áreas da sua vida o segundo investimento imobiliário que você faz ele é mais fácil porque você já passou pelo primeiro investimento o segundo leilão que você participa e adquire um imóvel vai ser mais fácil do que o primeiro então eu quero dar aqui uma história bem rápida para exemplificar isso que eu estou dizendo o Rodrigo foi um entrevistado que eu entrevistei recentemente ele foi lá e fez o seu primeiro investimento e nesse investimento deu várias coisas erradas teve vários custos que ele não previu e no final das contas ele teve um lucro bem pequeno de apenas 5 mil reais mas como ele já tinha passado pelo primeiro investimento ele teve a coragem de ir lá e fazer o que aconteceu foi que no segundo e no terceiro investimento dele ele já tinha a experiência do primeiro e aí ele conseguiu fazer um lucro bem maior porque ele já tinha passado pelo primeiro isso acontece também na área de construção então com certeza o seu aprendizado na primeira construção que você fizer vai ser muito grande e essa primeira construção vai ser a mais difícil então a segunda construção provavelmente vai ser mais fácil você já vai ter uma bagagem de experiência o que eu estou querendo mostrar aqui é que a primeira vez que você faz algo novo vai ser a vez provavelmente mais difícil que você vai ter a experiência daquilo então a segunda vez ela vai ficar mais fácil e isso acontece tanto para o segundo milhão quanto para o segundo investimento em imóveis e isso também vale para outras áreas da sua vida que você faz pela segunda, pela terceira ou pela décima vez no meu caso aqui o meu primeiro vídeo aqui no canal ele demorou mais de um dia para ser gravado um dia inteiro eu lembro que o primeiro vídeo foi muito, muito estressante para mim eu sou um cara muito tímido talvez agora nesse vídeo não pareça porque eu já tenho um pouco de habilidade com isso mas o meu primeiro vídeo eu tive muita, muita dificuldade para fazer foi uma das coisas mais difíceis que eu fiz e o que acontece? a segunda vez foi um pouco mais fácil ai 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 a segunda vez foi um pouco mais fácil a terceira vez foi um pouco mais fácil ainda e aí eu continuei fazendo e continuei fazendo e hoje isso aqui sai natural isso é muito mais tranquilo para mim e isso reflete isso pode ser verdade para você no mundo dos investimentos em imóveis ou no mundo de você fazer o seu primeiro milhão ou o seu segundo milhão então esse aqui é o meu recado de hoje o segundo milhão é sempre mais fácil e o recado é que você precisa estar disposto a começar mesmo que você não seja perfeito você precisa estar disposto a fazer o seu primeiro investimento mesmo que você não seja o maior expert do mercado imobiliário você precisa guardar o seu primeiro real mesmo que você ainda não saiba aonde que você quer investir ele e ai no segundo investimento você vai ter mais capacidade de gerar lucros maiores e esse é o meu recado você precisa estar disposto a começar para realmente no segundo no terceiro no quarto investimento você realmente ter um lucro maior por fim eu queria dar aqui uma última história e uma última uma última forma de inspiração que é contando um pouco da história do Jim Rohn o Jim Rohn ele é um palestrante que já faleceu mas na história dele ele conta que ele foi lá e começou um negócio novo e depois de uns anos ele tinha alcançado o primeiro milhão dele tem até uns pássaros aqui agora mas nesse primeiro milhão o que aconteceu foi que o Jim Rohn ele conta que ele o que ele conta? o Jim Rohn conta que o mais importante em relação a ele ter alcançado esse primeiro milhão foi que ele se tornou uma pessoa melhor e uma pessoa capacitada a ponto de alcançar o seu primeiro milhão e aí o que aconteceu foi que ele não alcançou o segundo milhão na verdade ele alcançou depois de um tempo mas ele acabou fazendo alguns erros e acabou perdendo aquele primeiro milhão ele gastou tudo em ele ele consumiu aquele dinheiro em casas carros ele acabou perdendo aquele primeiro milhão mas o que aconteceu é que ele tinha mudado a mentalidade dele e ele era agora uma pessoa capacitada pra fazer o seu primeiro milhão novamente porque ele sabia o que ele precisava fazer pra alcançar esse primeiro milhão e ele foi lá construiu o seu primeiro milhão novamente porque agora foi na verdade o segundo milhão dele porque o primeiro ele já tinha construído e perdido mas o segundo agora foi novamente o primeiro ele foi lá e construiu muito mais rápido do que o que ele demorou pra construir o primeiro depois ele já tinha mudado essa mentalidade como eu falei e construiu o segundo o terceiro e essa aqui é uma forma de eu te contar e de te inspirar a começar seja lá a área que você quiser começar se você tem vontade que nem eu de alcançar o seu primeiro milhão você pode começar guardando capital e investindo em ativos investindo em ativos que vão crescer através dos juros compostos e não vai ser fácil nesse primeiro milhão que você está construindo mas eu tenho certeza que o segundo milhão vai ser um pouco mais fácil por fim esse canal aqui ele é mais focado dentro do mercado imobiliário e eu te convido pra entrar na lista VIP do Educar Imóveis que é o local aonde eu aonde eu levo assuntos um pouco mais profundos então uma vez que você entra na lista VIP eu te dou por exemplo um ebook aonde eu te conto três grandes estratégias que você pode usar pra começar a investir em imóveis de forma mais lucrativa de forma mais segura e de forma mais consistente é isso então muito obrigado pela sua atenção e deixa aqui um comentário me dizendo o que você achou desse vídeo me diz aqui um comentário se você quer alcançar o seu primeiro milhão e a gente se vê de novo no próximo vídeo até mais a gente se vê de novo no próximo vídeo